Quero começar a nossa excursão no mundialmente famoso Jardim de Esculturas Canterló. Aquela ali representa a amizade. Muito bem, meus pequenos pôneis. Esta aqui representa a Vitória. Nossa, seria muito legal ter isso como marca. Legal. Como se você fosse vitoriente em alguma coisa. Essa palavra não existe. O que é você? Um dicionário? Garotas! E esta é uma estátua muito interessante. O que vocês estão notando nela? Não é uma garra de águia? É uma pata de leão. É um rabo de cobra. Essa criatura é chamada de Dracon Ecos. Tem a cabeça de um pônei e o corpo feito de todo tipo de coisa. O que acham que ela representa? Confusão. O mal. O caos. Não é o caos, sua dodo. Não me chame de nomes que eu não sei o que significam. Claro que é o caos. Não é! As tuas estão erradas. Não é o caos! Não é o caos! Não é! Não é! Na verdade, de certa forma, todas estão certas. Esta estátua representa discórdia. O que significa falta de harmonia entre os pôneis. De fato, vocês três demonstraram discórdia tão bem que cada uma vai escrever uma redação explicando isso. Agora vamos. E não quero mais saber de briga. É confusão. O mal. O caos. Vai! Ha! Ha! My little pony! My little pony! My little pony! My little pony! Eu imaginei como seria! My little pony! Comigo dividindo a magia! Aventuras! Diversão! Fiel e forte o grande coração! Gentileza! E a magia está completa Sua amizade hoje é tudo para mim Oh, volta aqui! Retorno à Harmonia, parte 1 Eca, que que é isso? Algodão doce? Oh, que que é isso? Só era para chover amanhã Oh, não faz isso! Já fez Oh, eu não mandei você sair! Rainbow Dash, o que acontece com essa chuva? Com esse achocolatado? Chuva de chocolate? O tempo dá uma loucura em toda equestria Claudius Dale está ficando ensopada com uma tempestade de refrigerante Mas fica fria Eu não vou te deixar até teu controle de pôr em mim Por que você ia querer acabar com isso? Ouvi falar dos seus problemas, Applejack Eu vim ver se eu podia ajudar Sem ficar molhada, nem suja Nem sem meu guarda-chuva Aham? Fluttershy, faz alguma coisa! Não, Angel Você não dizia Não é possível Eu devo estar vendo coisas Não se preocupem Aprendi um novo feitiço que vai consertar tudo O meu feitiço infalível Falhou! O que vamos fazer agora? Ah, desistir? Spike, a Twilight vai pensar em alguma coisa Hum, fora do plano B Rainbow, você pode juntar todas aquelas nuvens num canto do céu? Applejack, traga aquelas nuvens de tempestade amarradas pra terra Ei, o que aconteceu? E você vai fazer aquilo que a gente convidou Ai, meu Deus Eu espero que nenhum animal veja essas nuvens de algodão doce, deliciosas e recheadas de chocolate Eu adoraria compartilhá-las Ah, você e eu também, mana! Ei! Ai! E quando terminar, vai ter pipoca de sobremesa! Viu, Spike? Não é pra desistir nunca Não há nada que não possamos superar agindo em equipe Vamos, garotas! A Princesa Celeste quer ver todos nós em Canterlot imediatamente Princesa Celeste, viemos o mais rápido possível Obrigada, Twilight Obrigada a todas É por causa do tempo e do comportamento dos animais? O que está acontecendo? Por que a mágica não funciona? Tem... Sigam-me Convoquei todas vocês para um assunto de grande importância Parece que um antigo inimigo Alguém que eu pensava ter derrotado há muito tempo retornou Seu nome é... Discórdia Discórdia é o espírito mau da desarmonia Antes de minha irmã e eu o enfrentarmos Ele governava equestria num estado eterno de agitação e infelicidade Eu e Luna vimos como a vida era miserável para os pôneis da terra Para os pégasos e para os unicórnios Então descobrimos os elementos da harmonia Juntamos nossos poderes e o enfrentamos Transformando-o em pedra É isso aí, princesa! Pensei que o feitiço que lançamos o manteria preso para sempre Mas já que Luna e eu não estamos mais ligadas aos elementos O feitiço se desfez Não estão mais ligadas? Esta é a torre de Canterlot Onde os elementos são guardados desde que vocês os recuperaram Vocês têm que controlar os elementos da harmonia novamente E deter a discórdia antes que ela lance toda equestria num caos eterno Mas por que nós? Você não pode! Ai, olhem! Somos famosas! Vocês seis mostraram o potencial completo dos elementos Ao utilizar a mágica de sua amizade para vencer um inimigo poderoso Mesmo que Luna e eu já tenhamos controlado os elementos São vocês que agora detêm esse poder E são vocês que têm que derrotar a discórdia Princesa Celestia, pode contar... Espera um pouco aí! O caos eterno vem com uma chuva de chocolate, gente! Chuva de chocolate! Não dê ouvidos a ela, princesa Será uma honra usarmos os elementos da harmonia novamente Podem ficar com os elementos, eu fico com aquela caixa Não tenham medo, pôneis Eu confio plenamente que conseguirão derrotar a discórdia com isso Tá legal! Se precisarem de mim, eu tô lá fora, nas postas de chocolate com um canudo gigante! Os elementos sumiram! Aquele aposento está protegido por um feitiço que só eu consigo desfazer Isso não faz sentido Fazer sentido? Qual é a graça de fazer sentido? Discórdia! Mostre-se! Senti minha falta, Celestia Eu senti a sua É muito solitário ficar encaixotado numa pedra Mas você não faz ideia, certo? Já que eu não transformo pônei em pedra Já chega! O que você fez com os elementos da harmonia? Eu peguei emprestado por um tempinho bem breve Você nunca vai escapar com isso, Discórdia Eu tinha esquecido como você pode ser cruel, Celestia É uma coisa muito chata Oh! Ninguém insulta a princesa! Você deve ser Rainbow Dash Famosa por sua lealdade ao elemento da harmonia que representa É isso mesmo! Eu sempre serei leal à princesa! É o que veremos Ai, não acredito que estamos perdendo tempo falando com uma janela grudenta A linda Rarity representa o elemento generosidade, se eu não me engano Você sabe quem nós somos, grande coisa! Não é muito mais que isso, Honesta Applejack Parece que conhece os nossos poderes também Sim, Twilight Sparkle e o seu é o elemento mais poderoso e ilusivo A mágica, o da Fluttershy é a bondade E o da Pinkie Pie é o meu preferido A rissada Pinkie! Ele tá bem na sua cabeça! Chega de evasivas, Discórdia O que você fez com os elementos da harmonia? Oh, mas que tédio, Celestia Francamente, tá bom Eu vou contar Mas vai ter que ser do meu jeito Para recolher os elementos faltantes Observe essa mudança de eventos O meu plano Tem voltas e reviravoltas Ache os elementos onde você começou Agora podemos ir embora O que será que ele quis dizer? Esse negócio de voltas e reviravoltas? Voltas e reviravoltas Voltas e reviravoltas Voltas e reviravoltas, é isso! Aposto que a Discórdia escondeu os elementos no Palácio do Labirinto Boa sorte, meus pequenos pôneis O destino de Equestria Está em suas patas Obrigada, Princesa Não te decepcionaremos É, nós temos que entrar aí? Não A tolinha da Discórdia esqueceu dessa maravilha Eu vou voando até lá e teremos elementos num instante Ai, minhas asas O seu chifre, o meu chifre Vocês tinham que ver a cara que estão fazendo É impagável Devolve as nossas asas e chifres Vou devolver oportunamente Eu os retirei para garantir que não haja trapaça, sabe? Essa é a primeira regra do jogo Sem voar e sem fazer mágica A primeira? A segunda regra? A segunda regra é que todos os pôneis têm que participar O jogo termina e eu ganho Boa sorte, pôneis! Não temam, garotas Temos umas às outras É, como a Twilight disse Não há nada que não possamos superar agindo em equipe Muito bem, meninas Vamos em frente Juntas! Fiquem calmas, garotas Dirijam-se ao centro o mais rápido que puderem Nos encontraremos lá A caminho Nos vemos no meio A gente se vê lá O que? Onde? Garotas! Eita, coisa doida Onde eu tô? Quem são vocês? Nos guardadores do bosque da verdade Você pode fazer... Uma pergunta No passado, futuro ou presente Mas fique sabendo... Que é verdade Nem sempre é agradável Tudo bem Acho que esse lugar não vai um saco de feijão Mas eu tenho um mau pressentimento com essa tal de discórdia O que vai ser da nossa missão? A resposta que você indaga Então vamos lá Dá uma olhada Eu nunca mais quero te ver Eu também Tá bom Tá bom Então tá resolvido Não! A nossa amizade acabou Não, não pode ser De jeito nenhum Isso não pode ser verdade Quando que a verdade causa Uma dor no seu coração Às vezes uma mentira é mais conveniente Applejack, graças a Deus Pensei em ter ouvido vozes Com quem tava falando? Eu tava falando com... Com ninguém Não tava falando com ninguém O quê? Não foi nada Vamos, vamos sair daqui Será que é a Applejack Qual é a Twilight? A Applejack não mentiria É o maior jardim de balões que eu já vi É o primeiro jardim de balões que eu vejo Mas mesmo assim Ei, o que foi? Qual é o problema, Pinkie Pie? Pensei que gostasse de uma boa risada É diferente Eles estão rindo de mim É quase a mesma coisa As suas amigas riem de você o tempo todo Minhas amigas riem comigo Não de mim Não é mesmo? Parem de rir de mim Ai, coitadinha da Pinkie Pie E eu achando que a risada te deixasse feliz Feliz? Eu acho que não Pinkie Pie Como estamos felizes em te ver É mesmo? Precisavam de uma boa risada, é isso? Pinkie? Por que ela tá chateada? Que esquisito Eu não acho Pra mim ela tá igualzinha Estranho Acho melhor retomarmos o passo Antes que esse estresse atrapalhe todos nós Ai, eu esperava uma audiência com a princesa E não esportes ao ar livre Ai, nossa Bem-vinda ao seu dia de sorte, Harry Você achou a única coisa equestria Que poderia rivalizar com a beleza do meu rosto O que acha, rosto? Sim Eu gostei demais Não 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 vou sucumbir a tanta fabulosidade Preciso chegar no centro Pra encontrar as outras Nossa, Harriet Levou uma eternidade, mas valeu a pena Quem diria que três pedrinhas preciosas Se transformariam nessa beleza de diamante Agora eu vou te levar pra casa, querido Herity Estamos contentes em... Por que tá levando essa rocha horrorosa? Como assim, rocha? Essa grande, linda, estonteante pedra É um diamante E é todo meu Tirem seus olhinhos invejosos dele Eu encontrei E é meu Por uma questão de justiça Tá, eu consigo Eu consigo Um minuto Borboletas Esperem Não me deixem aqui Pluttershy Parece que foi deixada pra trás Pelas que se dizem suas amigas Ah, não Com certeza Estão fazendo de tudo pra me acharem Deve ser muito desagradável Saber que elas te acham fraca e indefesa Que nada Sou fraca e indefesa E conto com a compreensão delas Olha, com certeza você fica brava, sabe? Porque elas sempre apontam suas falhas, não é? Nada disso Na verdade, eu considero muita sorte Ter amigas que me dão todo o incentivo Ah, pelo amor de Deus Você foi bondosa durante tempo demais, minha cara Hora de ser cruel Arriveder-te Fluttershy Que bom ver um rosto amigável Esse labirinto horrível Tá dando nos nervos de todas Por que não chacoalhe o seu chifrinho mágico E deixa tudo em ordem? Ah, isso mesmo Não pode Você está sem ele O que está acontecendo com as minhas amigas? Por que você está rindo de mim? Ah, chacoalhata Dá uma chutinha aqui Obrigada, Twilight Disponha Mas não entendi nada com a minha pedra preciosa Eu sei onde você mora Agora eu pego você, elemente Agora eu pego você, elemente Agora eu pego você, elemente Ouça com atenção Ouça com atenção É importante Você tem que fazer uma escolha de peso A seleção certa ou um grande erro? Se a escolha é errada você selecionar Se a escolha é errada você selecionar Sem você as fundações da casa vão desmoronar Cloudstale Desmorona Sem mim Não Aquela caixa contém suas asas Você pode levar e desistir do jogo Ou pode continuar perambulando a esmo Ou por esse labirinto A escolha é sua Tenho Que achar A Rainbow Dash Como equipe Nós somos Imbatíveis Rainbow Dash não vai nos decepcionar Olha ali A Rainbow Dash tá voando pra longe Ela vai abandonar a gente Isso só pode ser mentira Como pode ser? Ora, ora, ora Alguém quebrou a regra de sem asas e sem mágica Acabou o jogo, meus pequenos pôneis Vocês não acharam seus preciosos elementos Parece que vai chegar Uma grande tempestade de caos Continua